Olá amigos do Jornal Vale, estamos aqui em mais um lance na tela com os principais destaques do esporte no final de semana. Este sábado tem clássico no Campeonato Paulista, São Paulo e Corinthians às 7 da noite no Morumbi. O São Paulo vem de derrota para o Santo André e tenta a reação. O Corinthians no meio de semana foi eliminado pelo Guarareiro Paraguai na Libertadores e também busca recuperação. Lembrando que no Paulista o Timão também vem de derrota para a Internacional de Limeira. No domingo o Palmeiras estreia sua nova grama sintética no Allianz Parque. Às 4 da tarde recebe o Mirasol diante dos seus torcedores. Um pouco mais tarde, às 7 da noite, o Santos vai visitar a Ferroviária em Araraquara. O Peixe vem de Vitória em casa sobre o Botafogo de Gimeirão Preto e tenta manter o embalo no Campeonato Estadual. E no futebol regional, domingo é dia de Série A2. O Taubaté entra em campo contra o Atibaia, às 3 da tarde, em Americana, pela sétima rodada da Série A2. O Burrão, que vem de dois jogos sem vencer, derrota para o Monte Azul e empate em casa contra o São Bento, busca recuperação. A equipe do técnico Ivan Izzo está em quarto lugar no Campeonato. Está bem colocado, mas precisa encerrar essa pequena sequência sem vitórias. No futebol feminino, domingo, o São José visita o Iranduba, lá em Manaus, para a terceira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O São José está em situação difícil, porque nas duas primeiras rodadas, as meninas da Águia perderam os seus dois jogos. Perderam para o Inter por 2x0 em Porto Alegre e depois, em casa, perderam por 3x0 para o Cruzeiro. Portanto, precisam aí da recuperação imediata no campeonato. É isso aí, pessoal. Um ótimo fim de semana a todos e até a próxima.